Eu não vou falar. Que bom, não quero que fale. Quero que você ouça. Quero te contar uma história. Você não sabe de nada. Uma coisa eu sei. Sei que quando eu assinar isso, você será extraditada para os Estados Unidos e nunca mais verá aquela garotinha de novo. Ela vai crescer no sistema de adoção e em cinco anos ela nem vai lembrar quem você é. Quero um S-Visa. Relocação de testemunhas para nós duas. E quero imunidade total. Trato. Meu amor, você me dá ele sonho. E eu te dou vida eterna. Bom, estamos em Pucara. Vocês conhecem aquele irritante do DJ Perico na Rádio Santa Blanca? A Activity determinou a localização da estação principal dele para Pucara. Então o próprio Perico deve estar próximo. O que queremos com ele? Precisamos que você use seu charme único para convencer o DJ Perico a transmitir um discurso de Paki Katari. É uma ação que vai tanto valorizar o perfil de Katari quanto fazer o cartel ficar mal. Persuadir, mudar e influenciar, hein? Sem pistas da localização do Perico? Ainda estamos procurando, mas nem sabemos como é a cara dele. Procure por informações. Encontre o Úrsio. Eu aviso você se a gente conseguir determinar a localização da estação de rádio. Beleza. Copiou a mensagem aí, Tannit? Copiei. E qual é o briefing da missão, Capitão? Segundo a Bulma, o guarda-costas do DJ está aqui na mina de Pilca. Está logo ali embaixo. O escritório do vagabundo fica logo abaixo do L. ali, sacou? Esses caras pensam em tudo. É a rota de fuga perfeita para eles. Então vamos chegar, fazer o nosso sem enrolação, interrogar o vagabundo e cair fora daqui o mais rápido possível. Beleza? Positivo. Um pouquinho de sorte a gente pega aquele churras lá no acampamento dos rebeldes hoje ainda, hein? Vamos lá. Se começarmos a atirar, identifiquem seus alvos, pessoal. Sabemos que o ex-guarda-costas do perigo, o Ruiz, trabalha nessa mina e precisamos dele vivo para o interrogatório. Beleza. Vai com calma aí que tem alguns inimigos logo na entrada aqui. Ok. Você tem visual desse atirador aqui no acesso principal? Positivo. Tenho visual. Então passa fogo no vagabundo. Morte confirmada. Boa. Inmigo barricado. Não tenho visual. Tem um sicário logo abaixo aqui. CPF cancelado. Ok. Área limpa. Eles têm alarmes armados. Beleza. Destrói o alarme deles. Viu? Desativei o alarme. Boa. Pode vir. Vamos reagrupar aqui no acesso principal. Aqui a gente inicia a invasão. Bora lá. Beleza. Estou avançando. Beleza. Pode avançar. A gente tem o depósito deles aqui logo à frente. Vamos atacar essa posição para poder iniciar o rec. Beleza? Vamos avançando. Ok. Avançando. Está coberto. Vai, vai, vai. Vai. Mantenha a posição aí. Vamos fazer o reconhecimento da área. Beleza? O drone está no ar. Estou em posição. Só aguardando. Tem um visual de um inimigo na entrada da mina. Positivo. Tem um visual. E tem outro na torre do alarme. Vamos lá. Estou pronto, capitão. Está coberto. Vai, vai, vai. 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 Inimigo isolado às 12 horas, capitão. Está na mira. Tranquilo. Se estiver isolado, pode derrubar. Alva batida. Boa. Vem. Vamos reagrupar na minha posição. Tem um soldado na entrada da mina. Está avançando. Batida. Ok. Recuando. Beleza. Vem. Está aqui o prédio do L. Foi esse lugar que a Bulma informou, hein? O vagabundo deve estar lá em cima. Inimigo às 9 horas, capitão. Está na mira. Então, passa fogo no vagabundo. Vamos lá. Copiei. Acabou para esse inimigo. Alva batida. Escutem uns passos. Vai com calma aí, hein? Ok. Estou aqui. Vai, vai, vai. Direito limpa. Olha, limpa. Boa, boa. Achei uma estação de rede do SB. Vamos destruí-la. Avançando. Tem alguém aí fora. Ok, estou aqui. É o alvo número 3. Boa, boa. Mantenha a posição, vou tentar localizar o pacote. Pacote localizado. O covarde está aqui acima de nós, escondido. Vamos lá. Positivo, estou avançando. Esquerda limpa. Boa, boa. Tranquilo. Já, me entrego. Algum dia eu vou matar você. Me rindo. Você é Arturo Ruiz, antigo guarda-costas do DJ Perico? Perico? Ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Me perro. A palominha nunca fez nada pra ninguém. Perico matou sua cadela? Por quê? Hijo de surre puta madre, Perico estava tentando fumar maconha com uma R15. Aquela porra disparou e acertou paloma. Eu ainda tenho pesadelos com isso, acordo tremendo e essas merdas todas. Você quer se vingar do Perico? Me dê seu nome verdadeiro. Uma foto também. Cara. O nome verdadeiro do Perico é Marco Garcia. Eu não tenho foto, mas espero que você mate o filho da... Rindo? Nós passamos por tudo isso e tudo que conseguimos foi um nome tão comum quanto Marco Garcia. Ah, a Activity vai fazer o trabalho dela. Envia o nome pra ela e talvez ela consiga nos enviar uma foto pra gente poder identificar o cuzão. Beleza. Bom trabalho, tenente. Vamos cair fora daqui agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.